A primeira feira de animais de Santana do Matos aconteceu no sábado dia 4 de março no Parque Manuel de França Assunção. A feira tem como objetivo fortalecer e aquecer os negócios na agropecuária do município. O criador Alexandre fala um pouco dos benefícios. A feira hoje é uma vitrine para todos os produtores do nosso município, tendo em vista que Santana do Matos hoje é uma das maiores bacias leiteiras do estado. Então o município é muito grande. No momento que vem um produtor de um distrito de 50 quilômetros, como a gente tem 40 e poucos quilômetros, basicamente 50 quilômetros só nos vai dar passagem, Penda Branca, vamos dizer, Santa Tereza, distrito mais longo, vem aqui e oferece um negócio a mim, mas eu devido ser distante e às vezes na correria não dá tempo a gente ir também, se deslocar para aquele distrito para ver o bicho e acaba não dando negócio, né? E às vezes os pequenos produtores, às vezes não tem um WhatsApp para oferecer, mostrar um vídeo, né? E como eu falei, não tem disponibilidade às vezes de ir se deslocar para ir ver esses animais lá na fazenda, né? E trazendo para cá, isso daqui é uma vitrine, né? Então o produtor traz para cá e a gente vendo, troca, né? Negocia e assim faz o negócio acontecer e a economia do nosso município girar, né? O secretário de agricultura do município, Fábio, destacou como foi essa iniciativa. Isso aqui é uma iniciativa da Secretaria de Agricultura, eu como secretário, a Prefeitura, a gente conversando, conversei com a Prefeita e a gente organizou isso aqui juntamente com a Imaté, o técnico da Imaté, Anderson, também está na organização junto com a gente, né? Eu recebi o apoio dos produtores, a gente conversou um projeto já antigo, que já vinha amadurecendo esse projeto, desde o antigo secretário Macedo, ele sempre tinha vontade de fazer essa movimentação, não teve oportunidade devido ao tempo, né? Mas agora com essa oportunidade, resolvi pôr em prática, né? A Imaté foi uma forte parceira nessa organização, como destaca o técnico Anderson Brito. Lembrando que a feira vai acontecer todo primeiro sábado de cada mês. Já colocamos Santana na rota da feira, né? Das exposições estaduais. A gente está pretendendo fazer em outubro, no último final de semana de outubro. Todos os produtores do município que queiram participar e dos municípios vizinhos, né? Como vai ser uma feira de exposição de animais, não tão grande como será a primeira, a gente vai fazer uma pequena amostra do que o município tem e do que pode ser agregado com os outros municípios. A feira também foi um momento oportuno para que a equipe da saúde pudesse levar seus profissionais e realizar uma atualização vacinal para o público que ali estava. Aproveitamos o momento da primeira feira de animais e trouxemos a equipe de saúde para atualização de vacinas. A Prefeitura de Santana do Matos tem buscado realizar ações que valorizem todas as áreas no município, em especial na agropecuária.